Pode chegar rejeitado, mas aí o capiteiro vai estantar. Pode chegar destruído, mas o capiteiro ainda vai abraçar. Uma dificuldade tremenda entrou dentro do lado. Um desespero entrou dentro do lado. Uma angústia entrou dentro do lado. Então agora ele vê que a única resposta é correr atrás de Jesus. A única resposta que ele tem é ir atrás de Jesus. A única resposta que ele tem agora é ir atrás de Jesus. Porque ele pode responder o seu posto. A infestade agora passava por cima deles. Ou seja, a situação se está tão grande que perdeu o controle das suas mãos. E você já não sabe mais o que fazer. Você já não sabe mais para onde ir. Você já não sabe mais para onde correr. Você já não sabe mais para onde correr. Você já não sabe mais para onde correr. Se ele te disse o que vai fazer, vai criar de minha vida nas ações. Você vai ser. Mas há um caminho, há um percurso. Há tempestade, há medo. Mas ele ainda está com você. Ele disse que você vai chegar no meu objetivo. Ele disse que você estava pegando as ações. Você vai chegar no momento mais angustiante da nossa alma. Parece que o meu nome soube. Hoje que eu estarei destruído. Mas o capiteiro ainda vai atacar. Se ativar. Se ativar. Se ativar. Se ativar. Transcrição e Legendas Pedro Negri